Música Sou Paulo Balduinho, casal do Paraceno da Sônia de Resênios, somos diretores estaduais e membros da equipe nacional do Ministério 2GOM do MIMI Brasil. Para nós é motivo de muita alegria como líderes, membros da equipe nacional, da direção estadual do Ministério Casados para Sempre, estarmos aqui em Rio Verde. Fomos muito bem recebidos na Igreja Batista. Foi alegria para nós, foi ver a preocupação dessa igreja com a família aqui em Rio Verde. Tivemos a oportunidade nos dias 20, 21 e 22 de estarmos ministrando um curso de capacitação de líderes para estarem trabalhando com o curso Casados para Sempre. E Rio Verde está de parabéns nesse sentido, por ter pessoas aqui comprometidas e preocupadas com a família. A nossa expectativa é que esse trabalho cresça, que ele frutifique e alcance todas as famílias de Rio Verde. Nós louvamos a Deus porque Ele está levantando aqui em Rio Verde, na Igreja Batista, um exército de casais para lutar pelas famílias em nome de Jesus. O curso Casados para Sempre é um instrumento que Deus tem usado e tem disponibilizado a igreja no Brasil e no mundo para a restauração de famílias, de casamentos. E nós agradecemos a Deus por ter aberto essa porta e por nós estarmos aqui compartilhando princípios da Palavra de Deus para um casamento bem-sucedido. Graça e paz. Eu sou o Pastor Helder, casado para sempre com essa mulher linda. Eu sou a Niedja, casado para sempre com o Helder. Nós fazemos parte do Ministério de Casais, casados para sempre, dois igual a um. E tivemos a honra de estar aqui na cidade de Rio Verde, na Igreja Batista, juntamente com o Pastor Paulo e o Pastor Asueli, ministrando o curso de Casais para a Liderança. Isso para a gente foi uma honra muito grande, esse ministério que tem alcançado famílias em redor da terra. Nós louvamos a Deus pela oportunidade e cremos que vai ser uma bênção, não só na vida da igreja, mas também de toda a cidade de Rio Verde e o estado do Goiás. Família é projeto de Deus e nós somos abençoados por esta convicção. E é muita alegria compartilhar esta convicção com a igreja, com aqueles que abraçam essa ideia. Graças a Deus estivemos aqui reunidos com nove casais para o curso de capacitação para o nosso Ministério de Casais que está em formação. E sabemos que todo o ensinamento que foi ministrado veio da parte do Senhor. Nós queremos levar todo esse conhecimento a todas as famílias da igreja, porque nós sabemos da necessidade que há por parte dos lares, onde o Senhor Jesus, fazendo parte, promove mudanças verdadeiras. Também temos um olhar para esta cidade. Sabemos que Rio Verde é uma cidade polo, onde o Evangelho precisa crescer e prosperar. A base da sociedade sempre foi e sempre será a família. Por esse motivo, nós temos um cuidado especial para a formação de um Ministério de Casais forte. Ovado seja Deus por tudo o que aconteceu. E em breve, estaremos disponibilizando para toda a igreja aquilo que nós recebemos do Senhor neste final de semana. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto